Música Nuvem, por que eu estou aqui falando sobre usar o WordPress na nuvem? Você pode colocar no arquivo de configuração qual é o caminho para o seu WordPress. Se algo te incomoda, se é difícil fazer alguma coisa, você deveria aumentar a frequência com que você faz aquilo para resolver o problema. Música N soluções que até então eram inviáveis de você dentro do navegador, hoje ela é possível com esse tipo de tecnologia. A mais importante delas, você precisa adicionar seu código. Você precisa guardar esses tipos de referência. Você precisa saber que daquele momento ali, não quebre o restante. Se quebrar, você tem como voltar. Música A partir do WordPress 4.0, isso deixa de ser um plugin, que é a realidade de hoje, e ele começa a ser nativo do próprio WordPress. Eu acho que o desafio aí é o esclarecimento dos clientes, assim. É pararem, a gente parar de ouvir do mundo que o WordPress é para a blog. Música